Eu cobro essa função porque é o seguinte, no Vasco, nos últimos tempos, se via falar do executivo, o cara forte do futebol, mas eu nunca vi o cara dar as caras, né? Ir à frente da imprensa, falar, não, eu sou o responsável, eu que vou contratar, eu que vou mandar embora, e esse é o cara. É, o Rodrigo Caetano, sem dúvida. O Rodrigo Caetano, a vitória da derrota, ia lá e mostrava o cara. Mas é isso que tem que ser, tem que dar as caras e falar, opa, agora que o responsável sou eu, vai cobrar a minha, se tiver que cobrar vitória e derrota, vai ser comigo. Eu acho que falta essa pessoa hoje, antigamente a gente tinha, né, uma pessoa que dava as caras. Porque eu até você tem... Tinha um que dava a cara, dava o braço, dava a perna, dava tudo, né? De Miranda? É, eu falo pra aqui, quando ele entrava no vestiário, não era diferente? Era. Não era? Era. Assim, a responsabilidade nossa, fala, temos que ganhar hoje? É. Não precisa falar nada, né? Só chegar, apresenta dele assim, já, pô... Tem uma, Flávio, não sei se a Rinsmar que tava nesse jogo, eu acho que a gente tava jogando contra o... Foi a primeira Copa do Brasil que teve, acho que foi um time de Manaus, não sei se foi Rio Negro, Nacional, alguma coisa assim. Nós fomos jogar em Manaus, o jogo lá foi 1x1, parece, 0x0. Aí chegou aqui, intervalo, o jogo tava 0x0, meio preguiçoso o time, aquele negócio todo. Aí o Eurico chegou no vestiário, bravo, né? Aí, gente, tem que ir pra cima dos caras dentro da área, pô. O hábito tá aí, não sei o quê. Vocês têm que fazer isso aqui, ó. Ele pegou e chegou, rolou no chão no vestiário. Vocês têm que entrar e cair, pô. E aconteceu? Não, não sei, não, acho que nós ganhamos o jogo depois, mas... Que figura, meu irmão. Assim, tem que cair, pô, ele não sabia, nunca foi atleta, não, ele chegou e rolou no chão. Muito bom, cara, maravilhoso. É, tá claro. Agora, pra mim, foi um... Tem uma outra delas assim que... Você lembra? Eu acho que o Red já tinha saído, não sei. É, que o... O Sérgio Gorme tinha... Ele tinha mania de rezar a Santa Anastácia. E dar beijinho também. É. No começo, quando ele vinha da beijar, o Eurico deixava. Depois que o time começou a perder, ele veio a beijar. E aí, a gente fez a roda... A transmissão era pela Rede Manchete. Tinha multa. Se você subir, se é atrasado pro jogo. Aí, a gente rezava o Pai Nosso. Quem quisesse, rezava a Ave Maria. E o Sérgio Gorme pedia pra rezar a Santa Anastácia. Aí, todo mundo rezou o Pai Nosso. Resolve a Ave Maria. Aí, ele começou a rezar a oração da Santa Anastácia. Só que é muito grande a oração. Chegava no meio e ele esqueceu a primeira. Aí, ele... Não, não. É porque falava vários santos. É, é. Aí, na terceira vez que ele gaguejou de novo, aí, o Eurico falou... Não, 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 não. Não, sobe o time, deixa o Sérgio Gorme aí com a Santa Anastácia aí. Dele aí? Dele aí, sobe o time. Senão, a gente vai pagar a multa. Ele tinha, assim, uns lampejos, assim... Isso, Flávio. A pessoa que chama a responsabilidade, né? Você sente um protetor. Sem dúvida. Você sente um protetor, né? Nós fomos jogar um torneio nos Estados Unidos e o Vasco ia jogar com o time da Escócia. E o jogo de fundo era o Real Madrid. Real Madrid com o Hugo Sanches, Butraguenho, aquele pessoal todo, Michel. Michel. E aí, entramos no estádio em São José. Era um estádio pequeno e tal. Aí, passamos por um vestiário, dois vestiários. Aí, a gente estava saindo do estádio. Tinha uma casinha assim. O organizador falou, não, vocês vão ficar aqui. Eurico, o quê? Não. Vou ficar ali. Chegou lá, estava assim, a placa. Real Madrid. Ele pegou, arrancou a placa do Real Madrid. Pá, do Vasco. Não, senão vou embora, vou pegar meu time e vou embora. Ele arrumou uma confusão, o quê que fizeram? Botaram o Real Madrid lá fora do estádio. Botaram na casinha. Botaram na casinha.